Fala galera, tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de David F.I.D.S. aqui, Afterbirth, meus amigos, nós temos aqui o nosso Truta Sanguimão, Lazarus. O Lazarus, ele é um boneco tanto quanto interessante, ele começa aí com a pílula, que é uma pílula completamente aleatória. Você pode... Little Brimstone... Ah, vamos ver o que tem aqui, vai. Vamos ver o que tem aqui. Little Brimstone não é o início. É um começo um tanto quanto diferenciado, vamos colocar assim. Não é o começo que eu necessariamente começaria a capa. Não é bem aquele começo em que eu escolheria começar, mas ainda assim é um começo um tanto quanto maneirinho. Vai, eu não vou, eu não vou. É, 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 vamos nessa. Não deixa pra lá. Trinquetes inúteis, você não perde nem tempo pegando, tá? Essa é a lei do The Mind of Eyes aqui. Nice. Nice, boys. Note aí a minha voz de travesti ceboso. Não seja um travesti ceboso. Caramba, galera, eu tô abrindo isso aqui por um único e grande motivo, tá? Eu quero claramente pegar aí... Calma aí, eu não preciso nem explodir aqui antes. Posso matar esses caras por aqui, né? Little Brimstone, como ele é o primeiro familiar, ele acaba se tornando muito bom. Se ele fosse algum outro familiar, terceiro, quarto familiar, não seria tão bom assim. Eu acho que até de segundo familiar dá pra usar ele muito bem. Por que que eu tô falando isso? Toda vez que você tem um familiar e ele fica próximo a você, em uma ordem próxima, você tem um bom familiar. Se por acaso ele fica longe, cara, fica complicado de defender, sabe? Não sei se vinha tão bem, pois esse layout tá completamente bugado, meus amigos. Completamente bugado. Belezinha. Very nice. Very nice. Coloca esse aqui também. Cocô Lorde. Hummm. Cara, quanto mais cocô, melhor, obviamente. Mas aqui poderia ter saído tantas coisas maneiras. Ver um cara relativamente difícil. O Little Brimstone, inicialmente, claramente dá conta de fazer tudo aquilo que você precisa, de fato, fazer. Achei fácil. Mãos com em Percy. Algum desses tem que ser... HP Up, cara. Não é possível. Não é possível, mas pra mim, o verdadeiro detentor de toda sorte do universo, claramente é possível, tá, galera? Curse of Unknown. Range diminuído. Eu tô sem coração fantasma. Vocês estão ligados que essa run aqui, meus amigos, ela já nasceu condenada, né? Ah, peraí. Mas eu tô com o coração em meio. E agora eu ainda tenho mais um HP Nervalzer ali, hein? Pô, excelente, galera. Muito bom, velho. Bom, muito bom. Muito mais do que bom. Tranquilo. E note que tá saindo o coração... Cocôzinho Dourado a todo momento, né? É uma parada muito boa. Por enquanto não saiu o Counterfeit Penny. O Counterfeit Penny, ele tem a possibilidade de te dar... Um centavo a mais por moeda que você pega. É uma parada muito boa. Beleza. Isso aqui me dá cheers up. E a próxima vez que eu jogar, eu vou começar com o item diferenciado, belezinha? Então é isso aí. Pô, não tem um chave pra entrar na loja. Tem uma bateria perdida aqui, mas eu não tenho um item de barra de espaço. Vou trocar uma bomba pro baú. Chave. Ok. Recuperei a bomba, pelo menos. Pensa pelo lado positivo. Caracas, falece! Holy motherfucker! Que cara forte, velho! Claro. Proteção. Caras, eu tenho uma chave e eu tenho vários centavos. Partiu sala... Partiu loja. A galera ficou meio incomodada, porque no vídeo passado... Se você não sabe qual que é o vídeo passado, dá uma olhada aí na descrição. Não, não dá uma olhada aí na descrição. Pesquise aí em vídeos, beleza? Enfim. Porque eu não tava entrando nas lojas. Por que que eu fiz isso? Foi uma run de 13 minutos. Se eu for uma run de 13 minutos, obviamente eu deveria ser mais rápido do que normalmente eu sou. Outra coisa que você tem que levar em consideração também é que eu já tinha Map e Contest. Qual outro bom item eu poderia... Porra, o Orbital me salvou legal ali, hein? Qual outro bom item eu poderia pegar a ponto de valer a pena a loja? Pouquíssimos outros. Galera, eu já tinha o sustento necessário. Eu já tinha o Full Map. Então, a loja acabou ficando completamente inviável. Só lembrando que eu tenho dois corações, tá, galera? Eu não sou nenhum tipo de especialista. Mas eu já tô bem feliz com isso aqui. Vamos nessa. Ai, se eu não me engano, eu tô saindo daqui com um coração fantasma. Nada mais do que isso. Ai, eu tenho 10 vidas, né? Você tinha esquecido desse pequeno detalhe. Eu tenho apenas 10 vidas. Só. Nada mais do que 10 vidas. Se eu tivesse lembrado disso aqui... Mano, eu acho que eu tenho Alzheimer. Ou uma doença debilitante. E claramente essa doença veio por drogas corrosivas. Não usem drogas, tá, galera? E existem alguns estudos que apontam que as drogas corrosivas... São responsáveis por mais ou menos 90% das constipações cerebrais. Então, boa parte das doenças aí que acometem o cérebro vem por drogas corrosivas. Cara aí que, sei lá, sapateiro cheirava cola do sapateiro o dia inteiro. Não intencionalmente, mas de um modo geral esses caras aí estão fadados à morte. Então, se você é sapateiro, meu brother, utiliza os EPIs, sabe? Vai de máscara. Não arrisca não, porque o barato é louco mesmo, velho. Molecada aí que gosta de cheirar o tiner, benzina, lança perfume, quer mais loló. Para de cheirar essa parada, porque isso aí vai te matar, beleza? Tem aquele gajo de geladeira também, mano. Fico aqui, né, velho? Tem algum tipo de tarado. Pera aí que deu pra uma chave ouvir, galera. Sala dourada completamente inútil, mas... Eu tô de Brinston, né? Então, uma vez que você tá de Brinston, galera, as coisas já... Ai, filha da pota. As coisas já não fazem mais tanto sentido assim pra você. Range up. Era o que eu tava precisando. Tô vazando... Existe um problema gigante. E que eu já tô ficando um tanto quanto nervosa. Dá uma olhada ali pra ver o que eu tenho de tears ou o que eu tenho de damage. É, exatamente nada, né? Isso é um grande problema. Porque você ter um único item... Overpower... Não te garante que você vai zerar o jogo. Claramente te abre muitas portas. Mas não necessariamente vai garantir pra você... Que você vai acabar com o joguinho, sacoé. What the fuck? Beleza, mais uma chave. Eu provavelmente terei que entrar na sala dourada quando eu achar. Essa sala aqui é muito hard, velho. Bom, eu tava com o Lazarus Wreggs, Pertro. Beleza, boys. Bom... Sem falar no demônio. Olha quem aparece, né? Olha lá. Nossa loja. Aí você entra aqui e não é a loja, na verdade. Pega. É, vou pegar também. Have my giant spiders and flies. É bom. Eu gosto e recomendo, tá? Mas peraí. Cadê a sala dourada? Dificilmente ela vai estar aqui, mas eu vou dar uma averiguada. Hum, e ali tem uma pedra marcada. Mas é uma das pedras marcadas impossíveis de se alcançar, galera. Sério, eu tô falando sério. Uma sala muito difícil. Se eu conseguir voar, eu volto ali. Mas dificilmente eu vou conseguir. Eu joguei muito mal. Era pra lutar com o The Nail. O The Nail ia facilitar bastante a minha vida. O The Nail aí, só lembrando, a cada seis salas, ele te dá um coração fantasma. E uma transformação que te dá speed damage up, beleza? É bem legalzinho. Falece, truta? Bob's Bomb, galera. Eu não preciso nem ofender esse item, porque vocês sabem o quão antiquado ele está sendo, né? Bob's Bur... Bob's Curse... Bob's Bomb... Caralho. Buguei geral. É um item muito maneiro, mas de um modo geral ele não vinga, cara. Não, não. Quando você tem uma build de bombas, ainda assim é de se pensar se ele vale a pena. Imagina pra mim que não tenho nada relacionado a bombas ainda. Pink Memories, beleza. Bom pacto. Bom pacto. Obrigado, tá, game? Muito gentil. Look Up. Nossa! Sorte! Sorte extra. Incrível. Pô, era exatamente o que eu estava precisando. Obrigado. Obrigado, tá, game? A parte boa disso aqui tudo é que eu tenho 17 bombas ainda. Alguma coisa dropou. Foi um coração vermelho. Deixa quieto. 17 bombas é bomba para caralhos. E, obviamente, eu vou dar uma olhada nessa sala aqui, tá, galera? Gup Spawson. Que delícia, galera. Duas partes do gato ir contando. Vamos nessa. Beleza. Eu vou explodir isso aqui. Olha lá. Dupou uma carta. Interessante, não? Uh, o Orbital me salvando. De novo, hein, cara? Que eu vi, me salvou duas vezes. Só que eu vi. E aí, galera exaltada? Tô achando vocês exaltados. Morreu. Não, não morreu. Motherfucker. Wrong way, motherfucker. Tô com o Pertroth. Dificilmente eu vou trocar o Pertroth, tá, galera? Tem uma chave demais, mas se eu precisar, eu volto ali e pego aquela. Ah, trolou. Preciso de dano, galera. Não tem jeito, cara. Magic Mushroom, please. Vai explodir. Pyro. Vai começar a explodir a máquina. Vou pegar. Ah, meu Deus, mas... Porque existe uma transformação que eu sempre tento mostrar pra vocês, mas eu nunca consigo me transformar nela, que é pegando três partes aí de bombas. Existem os itens corretos, eu não sei quais são, mas eu tenho certeza que esses dois aqui participam. Ou não. Capa. Ou não. Vou pegar só isso aqui mesmo e eu tô vazando. Caracas, velho. Tá bem complicado, hein, galera? Bem difícil. Vocês viram correr ali várias vezes e não me saiu nada relacionado a... A damage, né? Impressionante, velho. Ah, aí trolou, hein? Sai, cara! Tarado, mané. Meu nego, tarado. Com esse boss aqui, a primeira fase dele é bem hard. Se você tiver dano o suficiente pra poder derreter o cara, super fácil. Ah, se na verdade... Aí qualquer um fica fácil, né? Note que o pacto simplesmente me abandonou. Sou sad. Matar esse cara... Ai, aí trolou, mano. Matar aquele cara que é um tanto quanto complicado. Easy peasy, limão squeezy, me deu um HP. Porra, aí sim. Só lembrando, galera, que gosta de demand of ice aqui. Não se esquece, tá? Avalia, comenta. E a... Seu nosso favorito, se você ajuda para caralhos. Existe também aí o cupom do Manoelismar na nuvem. Clique na nuvem. Se quiser comprar algum jogo lá com desconto maneiro, só lançar um clique na nuvem. Em caixa alta, beleza? Você vai ter 10% de desconto em todas as suas compras. Primeiro link aí na descrição. Clica lá e dá uma olhada, mané? Bom, vamos entrar na sala dourada? Flush. Ah, meu Deus do céu, cara. Flush. Também existe uma transformação que você se transforma num Cocozord, tá, galera? Ah, ela é horrível e sem graça. Mas existe a transformação. Beleza? Claramente é o tipo de coisa que vocês nunca vão focar, sabe? Mas eu tenho o que passar para vocês. Não era bem isso que eu queria não, mas tudo bem. Caracas, e a Swarlock? Manja? Eu não manjo, porque o jogo simplesmente não me dá. Eu sempre achei que a mãe deveria ter um ponto fraco, cara. Tipo, quando ela colocar o olho, se você atacar o olho, você... Eu vou fazer o caminho invertido. Vou pegar, porque eu já tenho HP demais. Bom, se tiver um item realmente overpower aqui, galera, eu pego, tá? Não tem. Tem um Glitter Bombes que pode encaixar ali na minha... Na minha build, para ir pôr nas ideias, para eu poder me transformar. E provavelmente eu me transformaria. Mas de um modo geral... Vê se rola não, hein? Eu não usei Pertro ali, por quê, galera? Porque eu ainda tenho duas chances de pacto. E se por acaso eu me saia um pacto onde eu tenha dois ou mais itens, eu posso utilizar o Pertro de uma melhor maneira. Então, por enquanto, eu vou segurar o Pertro, tá? Cara, poderia tanto me ser uma parte do gato. Eu nunca pedi nada. Pai, jogo, por favor. Não! O Devil... O Devil é da hora. Legalzinho. Olha que delícia isso aqui, né? Eu só posso matar o cara quando eu tivesse... Eu só poderia matar o cara assim que eu terminasse de matar todos os outros da sala. Bem fácil, né? Bem de boa. Dificilmente vai estar ali pra baixo o nosso boss. É, dificilmente, mas o jogo tá no hard. Então, sei lá, né? Não que isso influenci, tá, galera? Você jogar no hard ou no modo normal, a única coisa que de fato vai mudar... Nossa, olha onde que tá o boss. Motherfucker. A única coisa que de fato vai mudar vai ser os seus drops de itens, tá? A disposição das tuas salas. As tuas salas de interesse. E é isso aí, cara. O jogo não vai ficar mais difícil, necessariamente. Ele vai continuar como ele é. Só a disposição que vai mudar um pouquinho. Beleza? Não foi? Não sei onde é que tá o cara. Explosivo, diurhéria... Maneiro, divertido e empolgante. Mas e o pacto, jogo? Pacto, cara! Que agonia de viver, mano! Meu Deus do céu! Curso of Maze. É o que eu tava querendo. Obrigado, tá, jogo? Por realizar os meus sonhos. Mas me manda pro pacto. Não precisa mais, não. Uau! Bom, boys! Agora sim nós estamos assegurados em relação a essa run. Excelente! Como eu tenho um Giant Flying Spiders... Cara, eu tô super forte. Mesmo assim. Tô realmente muito forte. Apesar de não ter pego nenhum damage up. Na verdade eu peguei 0.3 damage up. Eu ainda assim tô muito forte por causa desse upgrade, tá? Esse upgrade aí realmente é muito bom, cara. Como muito bem, obviamente, quando você tá com gato ou coisa... Ou em Playstation 2, né? Muito maneiro. Ou um também, né? Porque você também terá moscas, enfim. Cara, salvo por um único item. Impressionante, velho. Só lembrando que eu tenho que descer, tá, galera? Eu não posso subir porque senão a cobrana vai dar ruim pra caralho. Eu não preciso de chave porque pra onde eu vou chaves são obsoletas. Já não funcionam tão bem. Aí vai emissar um pacto. Só de raiva. Vai vendo. Nossa, essa sala é simplesmente incrível. Deliciosa. Maravilhosa. Olha lá, moscas. Ah, deixa que eu mato, então. Tá muito demorado. What? Say what? Tá, beleza. Vamos matar esses caras aqui, galera. Chique. Chique é bom, hein? Não é ruim, não. Eu até recomendo que você peque Chique. Você vai ter uma morte dos seus bosses aí 10% mais rápida. Chique, só lembrando, ele tira 10% da vida do teu boss. Então, então funciona. Ah, eu tô vazando. Caracas. Mas isso aqui foi simplesmente espetacular, galera. Funcionou e funcionou muito bem. Shell. Beleza. Tô super forte agora, velho. Mesmo assim. Tô realmente overpower. A ponto de zerar o jogo muito facilmente. Porque é muito bom. Muito bom. Muito bom que essa arma funcionou. Galera, eu ainda não tenho muito tempo pra poder gravar, tá? Eu ainda ando estudando e tal. E eu já ando bem corrido. Mas, de um modo geral, eu já tô conseguindo aí me programar melhor a ponto em que eu consiga gravar. Então, muito obrigado aí. Vocês podem voltar com as dicas de vídeos e também de novos jogos. Eu consigo já ler os comentários e eu não consigo responder os comentários. Teve uma época aí que eu tava conseguindo nem ler os comentários. O que tava sendo bem chato, pelo menos pra mim, cara. Que pra mim, o melhor de tudo é ler o que a galera tá falando, sacoé? E eu não tava conseguindo. Alguém me explica isso aí? Na verdade, eu preciso explicar, né? Eu entendi. Olha, eu achei um tanto quanto fácil. Coloca no modo hard aí, Manolo. Coloca no modo hard aí, mané. Sensacional. As novinhas estão sensacionais. Coloca no modo hard aqui agora, galera. Capa. Não muda. Ai, que bosta. Mas que bosta. Headless Baby, pega. Why not? Que isso? Mais uma mosca. Sensacional. Magician. Sempre fui fã. Magician é muito bom, velho. Mais uma chave, whatever. What? Tô no Curse of Maze. Meu Deus do céu. Que problemático. Só lembrando que eu tô com o Gup's Tale, tá? Então eu tenho um Cursezinho, um Nervouser aí que pode me ajudar. Que é uma parada muito boa, aliás. Pô, enquanto ele estiver me mandando pra frente, tá ótimo. O negócio vai ser se ele começar a me mandar pra trás. Tô no Curse of Maze. Tô no Curse of Maze. Tô no Curse of Maze. Tem um único motivo, tá, galera? Porque eu não tô me preocupando com... Com nenhum tipo de dano. Obviamente é pro cara... Que porcaria de layout, velho. Deus do céu. Aí você me trollou. Aí a gente vai começar a ficar Nervouser. Oh, tem mais alguém ainda? Deus do céu. Esse cara, mano. Tá bem louco. Bom, pelo menos me droppou isso aqui. Uau. Claramente existe um grande, óbvio, motivo pro qual não tá me importando aí com o dano. Eu tenho... Todas as ferramentas pra não me importar, tá, galera? Tenho 10 vidas. Na verdade, 9 vidas. Mais a Gup's Spawn. Então eu tenho o coração para caralhos. Ah, velho. Eu vou explorar aqui pro lado esquerdo, apesar de acreditar que não tem nada aqui. Beleza? Sabe quando você... Sabe que não tá condizente mesmo assim faz? Peraí. Será que esse boom aqui me ajuda a construir o... Não. Ixi. Ixi! Achei que esse cara explodiu na minha cara. Tudo bem, velho. Suave na nave. Don't cry over it. Esse... O Milky, ele não é ruim, tá, galera? Se você consegue ficar em cima dele quando dropa, você... Meu Deus do céu, Curse. Qual que é o teu problema? Aí, vou. Bom, o ideal aqui é que eu me mate. E aí eu faço isso aqui. Aí, vamos ver se eu... Se eu vou precisar morrer. Não, não vou. Achei fácil, põe no hard. Bom, galera, tudo bem. É isso que eu ia mostrar. É isso que eu queria mostrar pra vocês, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, tá? Avalia, comenta e adicione nos favoritos. Isso ajuda demais, como eu já disse anteriormente. Segue nas redes sociais, todos aqui na descrição. Dá um clique aqui. E olha lá o site da nuvem, belezinha? E então é isso. Tchau.